Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, o sol tá acanhado, mas ele chega. Tenhamos fé que ele vai chegar. Reflexão do dia. As mágoas. Viva sem mágoa. A mágoa é um sentimento que nos torna a imagem do adversário sempre presente. Nos acompanhando aonde a gente for. Mas o perdão, não. Ele liberta. Vamos perdoar. Vamos desprender de nós esse adversário da nossa mente. O perdão, ele transforma as pessoas que nós não gostamos e faz desaparecer as desigualdades e o estado de desconforto em nós. Para perdoar, considere o adversário igual a você. Que ele também tem qualidades. Exalte essas qualidades do seu adversário. O perdão sincero é uma acertada receita de paz quando buscamos senti-lo verdadeiramente dentro do nosso coração. Vamos perdoar e plantar a paz dentro de nós. Bom dia a todos.